Muito bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos à sessão paralela do tema 4, gestão flexível de turmas e a vos pedir que ativassem as vossas câmaras, estão todos muito envergonhados parece-me e nós gostamos de vos ver também desse lado, apesar de não estarmos aqui no regime presencial, dar-vos aqui algumas indicações iniciais, nas quais não me vou deter muito tempo, uma vez que já foram vistas por vocês nas restantes sessões paralelas, só aqui um relembrar daquilo que são as condições adequadas para podermos desenvolver a nossa sessão. Bom dia. Bom dia. O meu nome é Helder Paes, trabalho na Direção-Geral de Educação, comigo está o Filipe Teixeira que me está a dar aqui apoio ao desenvolvimento da sessão. Temos aqui connosco a Luísa Coelho do Agrupamento de Escolas do Pinheiro e o Nuno Mantas do Agrupamento de Escolas Boa Água que nos vão fazer aqui a apresentação do trabalho que têm vindo a desenvolver nas suas escolas. Como sabem, no quadro do plano 21-23 Escola Mais, encontram-se estipuladas um conjunto de ações específicas, dentre as quais aquela que dá aqui o nome a este tema. dentro da gestão flexível de turmas nós temos de facto aqui três objetivos centrais para o seu desenvolvimento. o primeiro está relacionado com o aprofundamento da cultura profissional, baseando-se aqui num trabalho colaborativo entre docentes e nós sabemos o impacto, sabemos pelos estudos, pela investigação, o impacto positivo que um trabalho colaborativo de docentes pode trazer ao desenvolvimento do processo educativo e é nessa base que o trazemos aqui. Depois, um segundo objetivo que é, grosso modo, digamos assim, libertar as escolas das amarras administrativas das turmas, permitindo-lhes de facto aqui uma adequação dos processos de ensino, de aprendizagem e também de avaliação àquilo que são as características dos alunos, às suas necessidades, naturalmente ao contexto em que cada escola se insere. Depois, um terceiro objetivo também importante, que passa por, através desta flexibilidade na gestão das turmas, se potenciar a gestão curricular, uma abordagem mais inter e transdisciplinar do currículo e a diferenciação pedagógica, pelo impacto que nós também sabemos que tem, as dificuldades que sabemos que muitas das vezes são sinalizadas quando as turmas estão organizadas no seu modelo tradicional. No âmbito deste plano, na página da internet dedicada ao mesmo, está publicado um roteiro que sinaliza cinco cenários, cinco exemplos diferentes que permitem, que estão associados à gestão flexível das turmas e os quais poderão depois consultar com mais detalhe. O primeiro deles é as turmas contíguas, as turmas contíguas que se baseiam numa abordagem em que o conselho de turma de um conjunto de turmas é o mesmo e em que é um conselho de turma mais restrito, em que os professores, todos os professores dão as disciplinas para as quais têm habilitação, permitindo assim um trabalho, tendo um horário também ele que está sincronizado, que é idêntico, permitindo assim que possam fazer um trabalho de planificação de forma mais colaborativa e depois naturalmente a gestão dos alunos, a gestão das turmas, dos seus percursos de uma forma articulada entre este grupo maior de alunos que se constitui. Depois temos a turma mais e a turma fênix, são dois modelos já mais conhecidos talvez de todos nós, em que se trata de reorganizar os alunos por grupos de homogeneidade relativa com o objetivo de consolidação, de desenvolvimento ou de recuperação de aprendizagens por núcleos mais restritos de alunos, de acordo com aquilo que são as necessidades de cada um. Depois temos os espaços de aprendizagem. Os espaços de aprendizagem consistem em que, de facto, espaços físicos são dedicados ao desenvolvimento de um determinado nível, de uma determinada disciplina, podendo os alunos mudar de nível de desenvolvimento dessa disciplina a meio do ano, frequentando um outro espaço, assim que a avaliação que eles próprios fazem e que os professores fazem permita que eles estejam em níveis de desempenho superiores. Os grupos acompanhados são uma lógica um pouco diferente, em que os alunos estão organizados em pequenos grupos, muitas das vezes há uma parte do currículo em que os alunos mantêm a sua turma mãe, digamos assim, a sua turma administrativa, e depois há um momento, há um tempo durante o dia ou durante a semana, em que estão organizados em grupos mais pequenos, em que têm um professor-tutor que os acompanha, que dinamiza o desenvolvimento desses grupos, a partir de trabalho-projeto, a partir de outras metodologias que se considerem adequadas, e promovem assim uma maior autonomia, uma maior adequação daquilo que é o ensino e a aprendizagem, e naturalmente consegue-se também aqui ganhos ao nível daquilo que pode ser a relação entre os alunos e os professores, dado que estamos a falar de grupos mais pequenos, de 10 alunos, por exemplo. Estes são 5 cenários base, digamos assim, que muitas das vezes são combinados por escolas, que não aplicam apenas um deles, eles têm também alguns aspectos em comum, mas que não excluem outras formas. O plano 21-23 Escola Mais é um plano que se baseia na identificação daquilo que são algumas propostas metológicas, mas que dá plena confiança e plena autonomia às escolas, para no quadro daquilo que é o seu contexto educativo, desenvolverem efetivamente aquilo que são os processos que consideram mais adequados para o seu contexto. Podem encontrar mais informação na página que está dedicada ao Escola Mais, como já vos disse, onde encontrarão roteiros e onde iremos publicitar também e divulgar e disseminar outros materiais ao longo deste ano letivo. Como vos disse, temos aqui connosco duas escolas que nos trazem dois exemplos de implementação de uma gestão flexível das turmas, às quais vou passar desde já a palavra. Em primeiro lugar à Luísa. Bom dia, Luísa. Agradecer-te mais uma vez a tua presença aqui connosco e, naturalmente, dando-te a palavra para que possas apresentar aquilo que é o modelo implementado na tua escola. Muito bem. Força, Luísa. Pronto, eu gostaria de iniciar, bom dia a todos, por agradecer à DGE, a possibilidade e o convite que nos fizeram para nós podermos partilhar esta nossa experiência sobre turmas dinâmicas. Turmas dinâmicas representam, na realidade, um diferente modo de organizar os espaços, os tempos dos alunos e os tempos dos professores. É uma experiência que nós temos desde 2012, que tem vindo a evoluir e não é mais que uma diferente organização pedagógica que permite constituir grupos flexíveis de alunos, de instrução de alunos e que promovem um trabalho colaborativo entre docentes. Este tipo de organização pedagógica supõe que existam equipas educativas responsáveis por um número alargado de alunos. Nós, efetivamente, temos equipas educativas por anos de escolaridade. O que é que vai permitir a existência destas equipas educativas? Que seja possível que um grupo de professores seja responsável pelo desenvolvimento de todo o processo de ensino e de aprendizagem num grupo também alargado de alunos. Podendo haver uma flexibilidade na distribuição dos alunos pelas diferentes turmas, conforme as necessidades dos alunos, em termos de aquisição de determinada informação ou até de aquisição de diferentes quadros conceituais e também a necessidade de promover o seu desenvolvimento através de experiências com outro tipo de desafios que não seria possível fazer numa organização de turma única. Este tipo de organização permite ou dá uma liberdade à equipa educativa de gerir de forma coordenada ao currículo base, planificar de forma adequada a atividade de diversificação curricular, coordenar estratégias de sala de aula em mediação pedagógica, acompanhar o progresso de cada aluno nas aprendizagens curriculares e potenciar o trabalho colaborativo entre os docentes. ao longo, como é que se faz isto? Mudando um bocado os pressupostos da gramática escolar, no modo de organizar os alunos da turma, apesar de nós termos as turmas administrativas, há uma capacidade muito grande de criar subgrupos flexíveis e temporários em algumas disciplinas para os alunos, na realidade, realizarem diferentes atividades ou diferentes atividades que são propostas pelos próprios grupos, pelas equipas educativas, um modo diferente de gerir os tempos e os espaços, um modo diferente de gerir o currículo, porque é a equipa educativa que coordena e monitoriza a aprendizagem dos alunos, e um modo de trabalhar diferente dos professores, porque na realidade aqui implica um trabalho muito coordenado e um trabalho muito colaborativo entre professores. As dificuldades ao longo destes anos que encontramos, uma das grandes dificuldades é a mobilidade do corpo do centro, que efetivamente para entrar num projeto deste tipo a gente tem que se apropriar do como é que ele funciona. Depois houve alguns constrangimentos organizacionais que efetivamente estão ultrapassados e também aquela tradição individualista do trabalho do professor, que neste preciso momento aqui na nossa unidade, no nosso agrupamento, também está um bocadinho, está ultrapassado. Também a predominância de estruturas de instrução significa que a organização da escola, o espaço físico da escola, também não será o mais adequado, mas também tem que se ultrapassar. Como é que nós ultrapassamos isso? Criamos coordenadores de equipas educativas que mantêm a obrigação num ano para o outro, atenuando a mobilidade do corpo do centro. Tentámos a gestão de recursos alocados a equipas educativas, as equipas educativas não têm só docentes, podem ter técnicos superiores. Criamos micro-redes dentro da própria escola e todos os professores têm espaços comuns no trabalho semanal em estabelecimento para poderem desenvolver trabalho colaborativo. Em termos de impacto, o maior impacto deste processo foi, na realidade, uma melhoria dos resultados escolares dos alunos, a implementação de novos dispositivos organizacionais, a mobilização de diferentes atores educativos, não só os docentes, mas também de outros técnicos da própria comunidade, no desenvolvimento das tarefas que eram propostas aos alunos, um incremento da flexibilidade curricular e da articulação entre as diferentes disciplinas, e a passagem de uma cultura individualista para uma cultura colaborativa da parte dos professores. Um dos impactos que eu acho que foi muito grande foi a capacidade da escola a se auto-organizar, de se auto-transformar e de se auto-formar, porque, efetivamente, este processo implica também que haja uma certa formação a professores. Isto não se inicia um processo deste tipo sem haver formação aos docentes. E eu, para terminar, isto é um tempo muito curto, eu, para terminar, gostaria de vos mostrar um pequeno vídeo que representa uma destas tarefas, uma atividade que foi proposta neste modelo de turmas dinâmicas, e desejo, efetivamente, que este sirva de inspiração, como nos inspirou a nós, para todos aqueles que nos gostamos de aventurar num universo da criatividade e da imaginação. Tal como o diz o poeta Ari dos Santos, no seu poema Aprender a Estudar, no final do poema, ele diz que estudar é muito, mas pensar é tudo. E penso que, na realidade, este pequeno extrato poderá mostrar o tipo de atividades que nós realizamos nestas turmas dinâmicas. Inicialmente, nós começámos por ler o Jardim Mágico, da autoria de Fátima Souza, que deu-nos origem à ideia que vários quadrados conseguem formar um cubo, e daí prosseguimos a nossa história. Começando nesta história, tal como começam todas as histórias para crianças. Era uma vez um rapaz chamado Henrique, que, numa manhã ensolarada, se dirigia para a escola, ainda meio ensonado, quando, subitamente, uma pinha lhe caiu na cabeça. Tentando perceber o que lhe tinha acontecido, olhou para cima e, mesmo à sua frente, viu um esquilo muito apressado. Estava ainda a contemplá-lo, quando o pequeno mamífero entrou no buraco de uma árvore altíssima, com uma copa frondosa, uma casca rugosa, coberta de cozina e carregada de agulhas que refletiam o sol da manhã. Era, afinal, o dinheiro. Cheio de curiosidade, o menino relevou o espetáculo do buraco por onde se tinha enfiado seu novo amigo. E assim começa a nossa história. Como já devem ter percebido, Henrique é o nome da nossa personagem principal, inspirado no infante do Henrique, o grande impulsionador dos descobrimentos portugueses. O Henrique entrou no cubo e preparou-se com quatro portas. A porta azul, a castanho, a prateada e a dourada. Estas portas que eu desenhei. E cada porta tem um enigma. E o enigma que eu mais gostei de resolver, o que nós resolvemos nas aulas, para depois colocar um livro, foi o enigma da família, que era muito interessante, que tinham avós, que mostravam, toda a família, que eram os avós, os netos, primos, sobrinhos, e baralhavam-nos um bocado. Porque os avós já foram pais e de sequência já foram netos, o que seria o mais complicado de decidir. No entanto, levou-nos a pensar mais sobre os enigmas e a esforçar-nos mais para resolver. No entanto, por causa disso, foi o enigma que eu mais gostei de resolver. Nesta fantástica viagem pelos descobrimentos, e para acabar com o meu colega, estava a referir-se do enigma, era o seguinte. Há muitos anos atrás, veio uma família visitar este museu. Estavam presentes as 5 pessoas. Uma avó, uma avó, dois pais, duas mães, três crianças, três netos, um irmão, 12 irmãs, dois filhos, três figas, um genro, uma sogra e uma nora. Porém, não estavam lá tantas pessoas como pode parecer. Quantas pessoas estavam presentes? Para o Henrique resolver este enigma, apenas precisou de um lápis e de um papel, porque estava-se a lembrar o que a professora de Matemaca tinha dito. Passem tudo para o papel, esquemas, desenhos... Não, espera, espera, espera. Não vais dizer tudo. Se eles quiserem resolver o resto dos enigmas, vão ter de ler o livro. Mas vocês acham que isto foi tarefa fácil? Resolver todos os enigmas. Se calhar das melhores ilustrações. Não foi tarefa fácil juntar as ideias das duas turmas. Ainda bem que tivemos as nossas aulas de português para criar esta ouvi-se uma história. A porta azul, a porta castanha, amarela, dourada. Não, espera, espera, espera. Não vais dizer tudo. Se eles quiserem descobrir, ver o... Resolverem o resto dos enigmas. O que na minha ideia, na minha... Na minha... Na minha... Pronto, doutora Héldora Paz, é o pouco tempo que temos. Acho que é a partilha que nós poderemos fazer, tendo a noção de que este tipo de atividades, na realidade, desenvolve nos alunos uma série de competências que, efetivamente, de outra forma, eles não conseguiriam chegar lá. Além de mais, as competências que estão no perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e também uma coisa muito importante, que é a integração social e o respeito uns pelos outros e uma nova forma de estar na escola. Pensando que a turma não é a unidade base, mas nós estamos todos aqui para nos relacionarmos uns com os outros. Muito obrigado, doutora Luísa Coelho. Muito obrigado pela sua apresentação. De facto, aqui uma visão de como uma escola conseguiu concretizar. De facto, o tempo é muito curtinho. Já tenho aqui muitas questões que lhe gostaria de colocar. Eu acho que outros colegas também já estarão a pensar num conjunto de perguntas para lhe fazer. Mas deixar-lhes esta nota, que esta é a primeira iniciativa deste ano. Nós não queremos deixar que estes temas não tenham seguimento, não tenham desenvolvimento, e o nosso objetivo é fazer mais iniciativas como esta e outras de outras naturezas que poderão depois permitir um aprofundamento e eventualmente uma maior exploração de cada um dos temas. Doutor Nuno Mantas, penso que estará connosco também, que já ouvi por aí, dar-lhe aqui o palco, digamos assim, para fazer a sua apresentação. E mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco. Nada, eu é que agradeço. Estão-me a ouvir bem? Sim. Ótimo. Então, bom dia a todos. Vou rapidamente aqui falar-vos um bocadinho de uma das nossas propostas do plano de inovação dentro das novas metodologias. E aquilo que nós fazemos é, nós juntámos há alguns anos turmas entre elas. Nós juntamos uma turma de quinto e outra de sexto, e fazemos isto para todas as turmas, num grupo de segundo ciclo. Portanto, deixámos de ter quinto e sexto ano e passámos a ter turmas de segundo ciclo. E turmas de sétimo e oitavo, juntámos também grupos de terceiro ciclo. Quer isto dizer que ficamos com grupos entre 45 e 50 alunos a trabalhar em conjunto. A sala de aula é organizada depois em pequenos grupos heterogénios de quatro alunos. E estes pequenos grupos heterogénios normalmente têm dois alunos de quinto e dois alunos de sexto, ou no caso do terceiro ciclo, dois alunos de sétimo ano e dois alunos do oitavo ano. Eu vou-vos mostrar já como é que nós trabalhamos para vocês terem uma ideia. Portanto, nós trabalhamos na sala de aula sempre nestes grupos. Tem aí fotos que foram acontecendo ao longo dos anos, desde que nós começámos com esta metodologia, já num projeto chamado EduLabs, até estas mais recentes, em que nós trabalhamos já com estes grupos agora e no período da pandemia. Porquê é que nós fazemos isto? Porque assim nós permite-nos a utilização de metodologias ativas e desenvolver bastante o trabalho de projeto, além de promover a comunicação entre os alunos. O trabalho colaborativo entre dois docentes também é bastante mais produtivo, que acompanham estes grupos de alunos e o trabalho entre os próprios alunos. No caso de quem for iniciar metodologias deste género, vai ver que permite aqui desenvolver bastantes atividades interdisciplinares. nós nesta fase já não temos um currículo disciplinarizado, portanto nós já não dividimos os horários dos alunos em disciplinas e desenvolver bastante as competências que vêm no perfil dos alunos. Para além disso, aumenta os índices de motivação entre alunos e professores, ou seja, aquilo que nós quisemos foi mudar de um modelo pedagógico de instrução para um modelo pedagógico de comunicação. Tivemos dificuldades de implementação, claro, porque as escolas não estão preparadas para trabalhar com os grupos deste tamanho, portanto nós usámos duas salas contíguas por onde dividimos estes grupos de alunos. A dificuldade no trabalho colaborativo entre docentes e a articulação curricular que surgem também nestas situações foram resolvidas através da formação, da discussão das soluções em conjunto, do envolvimento das estruturas intermédias e aqui dando tempo aos nossos professores também para se habituarem à mudança. E as expectativas que os encarregais de educação tinham em relação a este processo, também na altura em que foi um processo novo, criou aqui algumas expectativas. Nós resolvemos através da comunicação muito frequente e muito articulada entre todas as instituições das escolas e os encarregais de educação, mas uma coisa importante foi partilhar com estes encarregais de educação a sala de aula e as atividades letivas. Eles vão mesmo à sala de aula participar em algumas atividades e, por exemplo, nas apresentações dos projetos só no caso dos grupos interativos na dinamização de alguns grupos e isso permite que eles se apercebam das vantagens desta metodologia. Mas, se calhar, eu destacava aqui sendo a nossa solução uma solução disruptiva em relação a uma sala de aula clássica que precisa de tempo para ser assimilada tanto por alunos como por docentes e essa parte é a mais importante de falar. Qual foram os principais impactos? Bom, desde logo uma melhoria dos resultados escolares nós não fazemos isto para ter piores resultados e houve bastante uma evolução bastante positiva nos nossos resultados escolares mas eu, se calhar, depois destacava mais as outras duas foi a questão da diminuição acentuada da indisciplina porque ao funcionarem num sistema destes a indisciplina deixa de fazer sentido os alunos estão permanentemente envolvidos nas tarefas e portanto não há razão para acontecerem incidentes daquela indisciplina clássica e o desenvolvimento das competências do perfil do aluno portanto eles são muito mais autónomos responsáveis todas essas que vocês veem aí e que nós temos sempre tanta dificuldade em implementar numa sala de aula clássica neste sistema eles desenvolvem bastante mais rapidamente depois ainda este trabalho induziu aqui uma alteração nos processos e critérios de avaliação para nós a avaliação foi a última coisa a ser mudada porque os processos de avaliação clássicos não permitiam a tal avaliação das competências que eles desenvolveram portanto passámos de uma avaliação clássica para uma avaliação de competências e ultimamente já com a pandemia aquilo que nós notámos e que também foi destacado pelos nossos parceiros externos foi o elevado desempenho dos nossos alunos durante o período de confinamento portanto eles conseguiram continuar a trabalhar autonomamente e nos grupos que tinham constituído mesmo durante os períodos de confinamento e penso que cumpri o meu tempo muito obrigado pela vossa atenção estou disponível ali para as vossas questões muito obrigado Nuno pela excelente apresentação também tal como da Luísa agradecer a vossa capacidade de síntese e que nos permitirá agora também falarmos mais um bocadinho uns com os outros e pedi a todos os colegas que tenham questões para colocar que usem uma das opções que está aí descrita no bate-papo para avivarmos aqui um bocadinho para avivarmos aqui um bocadinho a discussão entre todos nós há uma questão que está que foi já aqui colocada sobre se o cenário 5 era utilizar era feito com recurso ao crédito de escola dar-vos esta nota que nós temos consciência perfeita de que nem todas as escolas conseguirão adotar todas as medidas e cada uma terá que fazer as suas opções temos consciência disso também temos consciência que não devemos impor nada às escolas e este plano do escola mais baseia-se muito nesta confiança de que são as escolas que melhor sabem a forma como podem gerir os seus recursos as necessidades que têm e aquilo que poderá funcionar efetivamente nos seus nos seus contextos e é esse um dos seus pressupostos inclusivamente em concreto o cenário 5 as tutorias sim em algumas situações poderão ter que recorrer ao crédito de escola poderá haver outras em que poderão recorrer a outros recursos que a escola tenha disponíveis ou à componente não letiva dado que também o que se pretende com esse acompanhamento aos alunos não é um trabalho letivo direto mas é um trabalho que pode ser enquadrável na componente não letiva por isso sim em parte poderão ter que recorrer naturalmente àquilo que possa ser o crédito de escola para desenvolver aquela aquela abordagem tem aqui o Luís Mocho que colocou a mão no ar Luís façamos a sua questão se faz favor muito bom dia a todos eu tenho estado maioritariamente de lado porque estou a fazer muitas coisas ao mesmo tempo mas muita atenção àquilo que estou a ouvir já tinha ouvido o Nuno noutras sessões falar disto não é tanto a metodologia de trabalho que me interessa agora porque com essa estou perfeitamente de acordo e acho que é assim que se deve trabalhar mas eu perguntava-lhe a nível administrativo como é que os professores escrevem sumários como é que as disciplinas têm nome como é que os alunos têm faltas sobretudo isso é que eu gostava de o ouvir falar obrigado a todos Nuno quer responder já? Pode ser Luís obrigado pela questão na prática é exatamente igual ou seja tu organizas é como se tivesse o horário de duas turmas juntas só que é simultâneo portanto os professores marcam nós utilizamos o pacote de Inovar os professores marcam as faltas no Inovar fazem os semários no Inovar fazem tudo em conjunto só que é como se tivesses os dois em simultâneo e as turmas estão divididas portanto mesmo no segundo ciclo A por exemplo ou no segundo ciclo B tens administrativamente lá divididos os quintos A's e quintos B's o que é que acontece? acontece que nós temos que dividir depois na parte curricular não é para aqui para as turmas mas pronto posso dizer já na parte curricular nós temos o currículo dividido em trabalho em pequeno grupo projeto assembleia turma e tutorias essas essas são as disciplinas que aparecem no horário as áreas que aparecem no horário mas depois os alunos são avaliados em cada uma das suas áreas em cada uma das áreas curriculares portanto no próprio Inovar existem à mesma as disciplinas correspondentes ao português à matemática por aí fora e aí eles depois no final de cada momento têm as avaliações nessas áreas ou seja a divisão nas áreas é administrativa para avaliação a divisão em trabalho em pequeno grupo projeto etc é aquela que nós utilizamos no dia a dia nos horários para a marcação de faltas para todo o trabalho com os professores e já agora não perguntares mas eu digo está a mesma a carga curricular é exatamente a mesma que vem prevista se fosse disciplinar só que o que é que acontece quando tu juntas dois grupos vou te dar o exemplo do segundo ciclo quando tu juntas dois grupos por exemplo um quinto e o sexto ano e juntas um professor que dá ciências e matemática tu ficas com uma carga horária equivalente a estas duas grupos estes duas turmas por exemplo em ciências e matemática o que faz com que um professor complete o horário praticamente com estas duas turmas e isto cria aqui equipas que trabalham só com este grupo é claro que há áreas em que o professor continua a ter mais do que um grupo mas no máximo são dois ou três no segundo ciclo dois no segundo ciclo e três no terceiro ciclo mas isto permite aqui que tu crises equipas pedagógicas só que trabalhem com um grupo que na prática são as as tais duas turmas em conjunto e diminui muito aquela dispersão curricular que existe para aquelas cargas disciplinares do modo das horas por semana não sei se respondi à tua pergunta claro obrigado 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 Nuno temos aqui a colega Jesuína Pereira quer que coloque a sua questão se faz favor tem que ativar o som depois eu já tinha carregado mas não tinha nada autorização obrigada a todos e na sequência daquilo que o Luís tinha também perguntado eu gostava de saber relativamente ao apoio isto é alguma assessoria técnico-pedagógica que tem sido dado a estes agrupamentos nomeadamente ao agrupamento de Pinheiro e de Boa Água como é que fazem esta preparação de todo este trabalho muito obrigada Luísa queres começar posso começar portanto nós na realidade temos assessoria técnico-pedagógica portanto nós somos uma escola técnico-pedagógica já há muitos anos e portanto temos uma assessoria técnico-pedagógica da Universidade Católica portanto temos trabalhado com a Universidade Católica todas estas áreas e temos na realidade temos feito formação a professores e depois temos um acompanhamento muito no terreno da própria Universidade que faz connosco também a monitorização de todas as deste tipo de ações que a gente tem implementado ao longo destes anos Muito bem Luísa Nuno Obrigada Serena nós tivemos não somos TEP somos uma escola temos plano de inovação mas não somos TEP tivemos assessoria técnico-pedagógica entre 2017 16-17 e 2019 porque fomos escola PIP daqui para lá daqui até agora desde 2019 a nossa principal assessoria técnica vem da DGE quando precisamos pedimos e a DGE trabalha muito connosco mas é muito com a prata da casa e com os nossos parceiros da Universidade nomeadamente em áreas em que nós precisamos de formação específica por exemplo posso dar o exemplo quando foi a mudança dos critérios de avaliação ainda antes de acontecer o projeto MAIA que nós tivemos que mudar os critérios de avaliação trabalhámos muito com a DGE na discussão dessa mudança e portanto aqui é mais uma gestão interna nossa do que uma assessoria técnico-pedagógica externa neste momento Obrigado Nuno Julina penso que foi respondida à sua questão Sim mas eu gostava não sei se tenho liberdade se alguém eu acho que há o colega Aníbal se me der licença colega era só para atalho de foice digamos assim Bom relativamente então a estas assessorias técnico-pedagógicas que são pagas com certeza ou estão no âmbito de projetos ou não sei teria de saber qual é a forma digamos os circuitos que nós podemos seguir para para poder não é usufruir e trabalhar eu tenho conhecimento de alguns agrupamentos que que estas assessorias são no âmbito da municipalização da educação por exemplo que são asseguradas pelos municípios não é porque a escola não tem capacidade monetária de o fazer pronto gostava claro que com a nossa DGE não é por aí mas estou a falar relativamente a estas assessorias técnico-pedagógicas da universidade pelo menos numa primeira fase como eu percebi aqui com o Nuno portanto dois, três anos para lançar o projeto e depois claro há uma aprendizagem interna e há uma digamos possibilidade de internamento continuar com o projeto já com as estruturas mais ou menos formadas pronto obrigada obrigada a nível também Obrigado Geduina nós neste momento a Direção-Geral de Educação como sabem acompanha o programa TAPE e nesse âmbito tem efetivamente e continua a ter a possibilidade de está incluído no pacote digamos assim daquilo que é o apoio um acompanhamento pelo um amigo crítico um apoio técnico técnico-pedagógico aquilo que que lhe queiramos chamar e depois acho que a Geduina falou já das possibilidades que existem não é? Ou seja não existe nenhuma medida central para possibilitar estas situações têm os centros de formação através dos quais podem tentar levar a cabo processos de formação nas vossas escolas sei que os financiamentos que têm também não dão para tudo mas têm que ser priorizados e naturalmente nós assistimos aqui há uns anos atrás a uma lógica da descentralização daquilo que foi um conjunto de apoios ao nível do Fundo Social Europeu não é? Que passaram para as CIMS que passaram a ser geridos localmente pelas autarquias e eu acho que aqui através das autarquias conseguirão fazer algum trabalho a VGE está disponível através das equipas regionais naturalmente até para não podemos assegurar naturalmente como compreendo um acompanhamento a longo prazo mas podemos criar um conjunto de situações designadamente com escolas que tenham já estejam já implementadas através de algumas reuniões de rede e chamando a essas reuniões também alguns especialistas que possam que possam apoiar a escola nesse âmbito Obrigada Obrigado Juliana Colega Aníbal Marques Força Bom dia A questão é direcionada ao colega Nuno Achei extremamente interessante o projeto e parabéns por isso Agora só questões mais pragmáticas e operacionais que me preocuparam quando eu estava a ver porque me parece muito interessante mas certamente vocês já pensaram nelas e acho que era importante partilharmos um bocadinho Vamos imaginar que um portanto isto é um projeto de dois anos de quinto e sexto ano portanto trabalho estudante de dois anos o que significa imagino que por exemplo um aluno entretanto sai do agrupamento ou entra um outro aluno ou a mesma coisa com um professor como é que vocês idealizaram esta possibilidade ou seja o miúdo que sai ele está em que ano afinal está no quinto está no sexto o miúdo que vem depois como é que vocês fazem isso e depois a outra questão também era evidentemente isto supõe que esta planificação terá que ser feita sempre em certo grupo e departamento me parece muito interessante o tal trabalho colaborativo que falaram e que era importante depois perceber como é que se faz esta articulação isto é em termos como digo o que me está preocupando neste momento é se nós tivéssemos uma mudança digamos assim onde é que esse aluno se posicionava ou se por qualquer motivo o professor sair depois que a substituição dele como é que vocês pensaram nisso Obrigado Aníbal obrigado pela questão é claro que aqui a descolocação dos professores é o nosso principal problema nós este ano recebemos muitos professores novos então o que é que nós temos que fazer temos que fazer formação logo em setembro e temos que lhes dar uns guiões para eles começarem a trabalhar dentro da sala de aula e perceberem a nossa metodologia nós hoje estamos aqui a falar de turmas mas isto não está desgarrado do resto que fazemos em termos de currículo em termos de organização especial em termos de avaliação disso tudo então o que é que nós temos que fazer temos que preparar estes professores para trabalhar nesta metodologia e nas primeiras semanas eles têm não só a formação mas seguem o tal guião para se aperceberem como é que nós funcionamos em relação à questão dos alunos é claro que eles têm administrativamente a colocação no quinto ou no sexto ano portanto as turmas trabalham em conjunto porque nós trabalhamos numa perspectiva de ciclo em termos curriculares está bem e o que é que gera o currículo normalmente são os projetos que os alunos estão a trabalhar porque os alunos trabalham 10 horas semanais de projeto e 15 horas de trabalho em pequeno grupo quando eles trabalham o projeto o projeto sustenta as aprendizagens que depois são consolidadas no trabalho em pequeno grupo que é mais direcionado vá lá para a parte disciplinar se quiseres pensar assim e é claro que eles trabalham o mesmo currículo não seguem uma organização clássica de manual vá lá mas trabalham o mesmo currículo portanto tal e qual como se acontecesse uma transferência de alunos que vêm de outros agrupamentos e que tivessem outra organização curricular diferente aqui é igual no nosso caso os que vão para fora não há grande problema porque estes alunos têm muitas competências de aprendizagem aqui o foco é na aprendizagem ou seja quando eles vão para outros agrupamentos eles conseguem trabalhar na metodologia que lá está porque como alguns deles às vezes nos diziam aquilo que aprendem ali já ninguém lhes tira ou seja sendo autónomos responsáveis conseguindo trabalhar fazer pesquisa selecionar informação ter espírito crítico mesmo que tu tenhas que acompanhar a outro nível não tens grandes problemas os que vêm para a nossa metodologia exigem aqui algum tempo de adaptação mas sendo uma metodologia que tem o foco na aprendizagem e na comunicação eles também no espaço de umas semanas um dois meses se adaptam rapidamente à nova metodologia como trabalham sempre neste sistema o que acontece é que tu tens um rendimento muito maior na aprendizagem portanto ao fim de algum tempo tu começas a notar que o rendimento deles não só na parte daquilo das competências que ganham mas também nas aprendizagens que fazem é muito maior está bem nós não temos problemas quer de diferenças curriculares quando os alunos passam para outros agrupamentos nem os que vêm porque a metodologia tem a ver com aquilo que tu aprendes não tem a ver com aquilo que te ensinam não sei se me explica bem eu sei que é um bocadinho difícil de perceber para quem trabalha num paradigma diferente por isso é que eu normalmente digo para irem ver no local eu vou só relembrar-vos que temos que acabar a sessão não tarda nada a nível só não tem a ver com o que vocês estão a fazer que me parece fantástico a minha questão é mesmo administrativa isto é o miúdo sai vai para o sexto ano vai para o quinto ano a minha questão é essa não não Aníbal Aníbal ele vai para o quinto e vai para o quinto e vai com as avaliações como noutro sítio qualquer está bem porque nós já para garantir isso nós apesar de fazermos as avaliações por competências depois os alunos têm nós funcionamos em regime semestral os alunos não só têm avaliações semestrais mas como temos momentos de avaliação em qualquer momento a partir do próximo novembro que é quando tivemos o primeiro os alunos têm as avaliações deles portanto se for necessário um aluno hipotagrupamento leva o que for preciso pode salvar as avaliações por competências ou se for necessário converter essas essas avaliações em classificações nós também fazemos isso fazemos isso regularmente para facilitar esses processos de transferência até para instituições particulares está bem qualquer que seja nós temos isso garantido agora aqui em relação à metodologia como percebeste não é esse problema em relação à parte administrativa nós garantimos também isso que é fácil de converter depois tudo isso e ter essas separações administrativas garantidas Nuno muito obrigado muito obrigado a todos Ana Ana Betinas vou-te pedir imensa desculpa mas temos aqui um compromisso interno entre os moderadores que vamos cumprir rigorosamente ou o mais rigorosamente possível os nossos temas são 10h52 vocês precisam de sair desta sala entrar na próxima em que estão inscritos agradecer-vos a todos a participação o vídeo como está referido depois vai ser publicados os vídeos destas sessões para poderem acompanhar onde poderão ver também as as apresentações que foram aqui feitas e a reflexão que foi feita no final e naturalmente como vos disse em breve ou ainda durante este período terão novidades sobre este tema e teremos outras ações que permitirão fazer uma reflexão mais profunda sobre o mesmo muito obrigado a todos e até já ou até uma próxima oportunidade obrigado 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 e aí